E como é que é pessoal? Eu sou o Moto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo já sabem, comigo está tudo ótimo. E malta, olhem só a máquina que eu tenho aqui hoje para gravar para vocês, Voz 525 DSX. Eu já estou com esta máquina há uma semana, vou gravá-la para a televisão. E como eu achei de verdade muito interessante. Além disso, também perguntei no meu Insta, se não me segue, está aí a aparecer. Tens o link no primeiro comentário fixado a perguntar se vocês tinham interesse nela e a decisão foi unânime, por isso hoje vou-vos dar aqui a minha opinião sobre esta máquina. A Voz com este modelo pretende bater de frente com as motos de média cilindrada da categoria trailer. E para quem não sabe, a Voz é uma marca chinesa, esta máquina aqui é produzida na China. E se vocês estão já com aquele preconceito de, ei, isso é uma chinesia e se aposto que não vale nada, malta. Garanto-vos que se estão enganados, esse preconceito, neste caso, houve já o spoiler, não se adequa. Para começar, salta logo à vista estes dois pneus mistos com jantes raiadas, que é mesmo já dizer de que é que esta máquina se propõe e o que é que ela é capaz. Olhando aqui da parte da frente, temos uma moto alta, bastante larga, temos uma assinatura óptica bastante bonita, eu gosto bastante. Ela está metida aqui para dentro das carnagens. Um bocadinho mais abaixo, vemos os dois faróis auxiliares. E depois também temos aqui esta suspensão da Kayaba em dourado, para combinar com a cor das jantes. Um bocadinho mais acima, temos este para-brisas, que tem uma vantagem muito fixe, que é dar para regular em duas posições, sem ferramentas. Simplesmente com as mãos conseguem subir, por exemplo, quando vão andar motostrada ou num sítio que tenha mais vento. E se não quiserem ter o para-brisas tão alto, é simplesmente com a mão baixar, topo. Dá para o fazer enquanto estão a conduzir, eu fiz algumas vezes dá, é um bocadinho mais difícil, deste ângulo tem de fazer mais força, no entanto dá tranquilo. Depois piscas em LED, como toda a iluminação desta máquina, e os piscas têm aquele detalhe de se preencherem progressivamente. Eu pessoalmente adoro esse detalhe, acho que fica mesmo muito bem. Atrás deste para-brisas temos um ecra de 7 polegadas, mas sobre ele já vamos falar melhor. Mais daqui a pouco temos proteção para as mãos bastante grandes, ajuda-nos. Por exemplo, quando estamos a fazer off-road, para não levar com pedras, ou nos dias mais frios, também dá uma bela ajuda. E aqui, mais da parte lateral, ela continua a ser uma moto bastante bonita, e temos proteção de motor e temos cogumelos. Caso haja alguma queda, por exemplo, em off-road, protege para não estragarmos nem os plásticos, nem o motor, aqui deste modelo. Pois como estão a ver, depósito alto, bastante grande, leva 16.5 litros de gasolina, por isso dá para vocês a testarem e fazerem vários quilómetros andarem nas vossas aventuras sem estarem preocupados em voltar a abastecer. Logo a seguir ao depósito, temos este assento, o do pendura é um bocadinho mais alto, mas tanto do computador como do pendura é bastante largo e é bastante confortável. Ele é molinho. Imagino-me a fazer aqui uma grande viagem com a DS-X sem grande problema, de forma confortável, e posso-vos dizer que o conforto para o condutor como para o passageiro é quase igual. Às vezes o banco do pendura tende a ser um bocadinho mais rico aqui, não é o caso. Além disso, ele é percorrido por uns detalhes de uma costura, e pá, que fica mesmo bastante bem. E para ajudar ao conforto do pendura, ele ainda tem direito a que este suporte para, por exemplo, ele se ir agarrar. Depois, aqui mesmo no final, já temos suporte para meter uma top case, caso seja o nosso interesse. E depois, para rematar, temos esta ponteira, que malta, eu acho esta ponteira lindíssima mesmo. Ela é bastante grande, tem aqui estes detalhes a imitar carbono aqui, estes plásticos, e além de ficarem bem, gosto dos detalhes em carbono, este aqui também tem a vantagem que protege o pendura para não se queimar no escape. Se não tivesse esta proteção, o pendura ia aqui nesta peseira, é pá, facilmente, metia aqui a perna e ia ficar com uma queimadura enorme. Por isso, bem pensado pela parte da voz de meter aqui este suporte para o vosso pendura não se queimar. E agora, deixando mais a parte estética, vamos falar do coração desta menina. Temos aqui um bicilíndrico que nos dá 48 cavalos de potência, mesmo ali no limite máximo para a carta A2. Nisso aí está perfeito. Além disso, tem embragem deslizante. E quanto aos consumos, eu nesta semana que tive com ela, fiz consumos de 4.5 litros aos 100. Garanto-vos, é fácil fazer mais, é só se controlarem um bocadinho com o punho direito. A marca anuncia 3.9 litros aos 100. Eu fiz 4.5, por isso diria que consumos reais, se andarem com algum controle, conseguem fazer ali 4.2 sem grandes problemas. Como este motor se comporta, claro, vamos falar mais daqui a pouco quando formos dar uma voltinha aqui com esta máquina e também vos vou falar de uma desvantagem que ele tem. Depois, a nível da ciclística, à frente temos jante 19, atrás jante 17 e os dois pneus são tubeless, ou seja, caso tenham algum problema fora de estrada, por exemplo, para remendar o pneu é muito mais fácil. Mais aqui uma prova que a Voz produziu este modelo a pensar e com o objetivo dos seus donos a levarem para fora de estrada e para aproveitarem aventuras fora do alcatrão. Aqui à frente temos forquilha invertida, como vos disse há pouco, da Kayaba. É ajustável em pré-carga em extensão, excelente. Depois ali atrás temos o monomortecedor apenas ajustável em pré-carga, como é normal. A travagem ficou a cargo da Nissin. À frente temos disco duplo e as pinças são de dois pistões. Atrás temos apenas um disco também, como já é habitual. E malta, com este equipamento todo, vocês podem pensar que esta máquina é muito pesada e que para andar fora de estrada não ia dar muito jeito. No entanto, não. Este modelo aqui pesa apenas 190 kg. Para manobras, por exemplo, quando estão a pé ou para manobras em baixa velocidade, não vou ter grande problema. Eu usei-a nesta semana para o dia-a-dia, por exemplo, para estacionar no meio da cidade, para ir ao café, etc. E andar com ela em manobras com ela parada foi facílimo. Por isso, sem dúvida nenhuma, que o peso é um argumento que ela tem a seu favor. E como vocês estão a ver até agora, este modelo aqui é bastante completo. E atenção, digo-vos já, tudo que esta máquina está equipada vem de série. Não tenho extra nenhum, tudo aqui vem de série. E a nível da tecnologia, ela também continua bastante bem equipada. Temos dois modos de condução, o Eco e o Sport. Mas malta, à semelhança de outros modelos que já testei, com estes dois modos, é pá, eu não sinto grande diferença. O tempo todo que andei com ela, andei no modo Sport, entre um e outro, sou-vos sincero, a diferença não é assim tão perceptível. Claro, é excelente ter, para quem lhe quiser dar uso. No entanto, não é algo que me fascine muito. Algo que eu dou muito mais valor, é que nesta máquina temos ABS. Claro, também temos controle de tração, mas o excelente é que dá para desligar os dois. Se nós quisermos, é pá, que acho que é a solução excelente. A marca oferece a tecnologia e dá-nos a opção, a nós computadores, de se quisermos desligarmos estas ajudas. E posso dizer que para aproveitarmos fora de estrada, com o controle de tração e com o ABS desligado, é muito, muito melhor. Seu painel, ele até é bastante grande, está muito bem organizado, tem as informações todas que precisamos. Além disso, também lhe podem ligar o vosso smartphone para usarem um sistema de navegação, só que é um sistema bastante básico. Ou seja, vocês não espelham o vosso GPS, no entanto, ele dá-vos ali umas setas para vocês não se perderem. Além disso, este teclado também nos indica a pressão dos pneus. Sim, aqui a DSX tem mais uma tecnologia, monitorização da pressão dos pneus. Para nas motos, temos os pneus com a pressão certa. É muito importante. De verdade, pode evitar um acidente, pode evitar uma queda. Por isso, eu acho sempre muito positivo quando as motos nos indicam. Se a pressão estiver abaixo, ela dá ali um aviso. Nós ficamos logo com aquilo na cabeça e vamos, por exemplo, às bombas, meter os pneus com a pressão certa. E para acabar, a tecnologia aqui ao lado do ecrã. Temos duas tomadas. Do lado esquerdo, temos uma tomada de 12 volts e à direita, temos uma tomada USB para carregarmos o nosso telemóvel ou outros aparelhos que tínhamos aqui, por exemplo, quando fazemos aventuras mais longas. A posição de condução é bastante confortável. Vocês vão bastante descontraídos. Em termos de altura, para referência, eu tenho 1,78m e consigo, assim, de botas, chegar com os dois pés ao chão. No entanto, se vocês forem muito mais baixos do que eu, convém ir em um concessionário, sentarem-se em cima de uma, ver se se sentem confortáveis. A nível ergonómicos, ela tem apenas dois detalhes que eu quero apontar. O primeiro é que aqui as borrachas dos pés são bastante moles. É muito fácil elas dobrarem bastante. E às vezes, quando nós a estamos a conduzir, por exemplo, quando nós nos metemos em cima dela, parece que estamos, tipo, um pouco instáveis, dão a entender? Tipo, metem-se o pé e olhem. O pé anda bastante. Parece que não estamos firmes. Parece que estamos, tipo, num trampolim. Não gostei muito dessa sensação. É um pequeno detalhe, mas se tivesse aqui umas borrachas que fossem um pouco mais rígidas, seria o ideal. E depois, o outro detalhe um pouco negativo que tenho a apontar, é que para acionarmos o seletor de mudanças para cima, ou seja, para fazermos a força com o pé, para aumentar de mudanças, temos de o puxar muito, muito para cima. Quando temos de botas, ok, que é o equipamento correto para usarmos esta máquina, o problema não é assim tão grande. Agora, quando fui dar uma volta com ela, de sapatilhas, tinha de inclinar muito o pé, para aumentar as mudanças, quase que o tinha de tirar da peseira. E, por exemplo, se andamos em cidade com sapatilhas, que temos de trocar várias mudanças, pode ser um pouco incomodativo. Claro, não é nada de grave, não é nada de outro mundo. Se andarem de botas, não vão sentir tanto este problema. Agora, de sapatilhas, sim, é um bocadinho chato. E, malta, eu aposto que vocês até estão com medo do preço que eu vou dizer que esta máquina custa. Porque, como vocês viram, ela já veio muito bem equipada, vem com tecnologia. É uma moto que parece que tem materiais bastante bons. Mesmo ao toque, nota-se que são materiais de qualidade. Por isso, vocês devem estar a achar que vem em um preço exorbitante. Mas, malta, esta moto, sem despesas de legalização, custa 6.187 euros. Malta, 6.187 euros. Com este nível de tecnologia, com esta qualidade, eu não estava nada à espera. Acho que temos aqui um modelo bastante bom, relação qualidade-preço. sinceramente, desta categoria, não sei que modelos, é que há melhores. Pelo menos com este equipamento, com esta tecnologia, com este preço, é muito difícil debater este modelo aqui. Agora, vocês podem dar um argumento que eu até percebo, até um argumento válido, que é, nós não sabemos como é que esta moto vai estar daqui a muitos quilómetros, não sabemos, não sabemos se ela é fiável, não sabemos o suporte que a voz vai dar. E, percebo, são preocupações completamente válidas. No entanto, a voz fez uma coisa que eu acho que é bastante positiva. Que foi o quê? Este ecrã aqui, nos primeiros modelos que saíram, ele tinha um pequeno problema, que era quando o sol batia muito diretamente, não se via nada. Ou seja, ele tinha pouca luminosidade. E, claro, o ideal, sem dúvida nenhuma, era a moto já vir de origem bem. No entanto, a voz viu que teve esse problema e deu um recall a todos os modelos que já tinha vendido e trocou o ecrã para um melhor, para um com mais luminosidade para resolver esse problema. Mais uma vez, se viesse de origem sem esse problema, era melhor. No entanto, a marca ter assumido que fez um erro e ter feito um recall para trocar estes ecrãs, acho que é algo bastante positivo. E nota-se que a marca quer investir no apoio para os clientes e quer ficar com uma boa imagem. Por isso, malta, aqui parados, está tudo falado. Agora, vamos dar uma voltinha em estrada para ver como é que ela se comporta a fazer umas curvas e vamos ver como é que esta máquina aqui se porta fora de estrada. vamos subir para cima dela e siga a fazer umas curvinhas. Olha, posso já dizer antes que me esqueça, nota de escape. Não é muito alto, não, no entanto, faz um barulhinho até giro. Não esquecer que ela está equipada com pneus mistos que, claro, logo aí não é o ideal para fazermos umas curvas, mas, no entanto, o que me surpreende mais é o trabalho bom desta suspensão porque eu estava com receio que ela desce um pouco aquele efeito barco, sabem, de ir acima e abaixo e parece que temos um trampolim. E não, ela nas curvas também se porta bastante bem. Claro, tendo em conta o estilo de moto que é. Está falando aqui sobre este bicilíntrico, não é um motor muito explosivo, não, ele dá-nos a potência de forma muito suave e é muito fácil de controlar. Apesar de ter a potência máxima para a carta A2, ele é fácil de controlar, é bastante fácil de o prever, o que também se adequa bem para quem não tem ainda muita experiência no mundo das duas rodas. Ele, em termos de velocidade máxima, não tem problema nenhum para andar, por exemplo, na autostrada. Vocês chafam-se bem, conseguem passar bastante do limite máximo. Por isso, se andar em autostrada, nem em termos de velocidade, não vão ter grande problema. Mas agora o motor tem um defeito e é das coisas que menos gosto neste modelo que é, ele vibra muito quando estamos em rotações muito altas e, por exemplo, quando passamos dos 120, 130, as rotações sabem mais e ele acaba por dar muita vibração aqui à 525 DSX. Em velocidades mais baixas não é incomodativo, mas agora se puxamos aqui a fundo pela rotação, nota-se bastante que a mota vibra e até por causa disso ela tem alguns barulhozinhos parasitas, algumas coisas que nós ouvimos assim a tremer que às vezes é um pouco incomodativo. Também, como vos disse antes, posição de condução bastante descontraída, é pá, vocês conseguem ir aqui fazer um passeio, andar nas vossas aventuras sem grandes problemas, vão aqui confortáveis, vão aqui bem sentados, este banco também é bastante largo nesse tópico sem nada a apontar, muito bom mesmo. Em relação a parabrisas, como vos disse, tem duas posições, quando andem bolsares mais altas sobem-no, se não quiserem, fazem só se em força com a mão, olhem, e ele desce, está ótimo, mas ele não é assim muito grande e não faz milagres. Vocês, quando andarem, por exemplo, em autostrada, vão levar com vento no capacete, por isso, se vocês comprarem esta menina para andar muito tempo em autostrada e se o vento for algo que vos incomoda e que vos chateia, vocês provavelmente irão ter que comprar um parabrisas maior para lhe meter, que aí sim acredito que o vento já não será mais um problema. E algo também muito positivo é que mesmo para quem não tem assim muita experiência no mundo das duas rodas, vocês vão se adaptar bem aqui a este modelo, ela é bastante intuitiva, bastante fácil de conduzir e também derivado ao facto de ela não ser muito pesada, mudá-la de um lado para o outro, fazer mudanças de direção é algo muito fácil, ela é muito facilzinha de usar, muito ágil, que para uma moto, para uma moto até destas dimensões que parece ser enorme, é algo muito positivo. A sério malta, este modelo aqui parece ser bem maior do que realmente é. E caso vocês estejam a pensar em usá-la para o dia-a-dia, eu usei-a todos os dias na última semana para fazer a minha vida normal e malta, gostei bastante. Então se vocês quiserem meter o pack de malas aqui atrás para levarem todas as tralhas que vocês quiserem, acredito que ela ainda se torne mais funcional, por isso estou a pensar a usá-la para o dia-a-dia, acho que é uma boa opção e não vão ter grandes problemas. Acho que já chega de falar aqui no Alcatrão. Vamos agora para fora de estrada ver como é que ela se comporta. Agora vamos lá fazer o nosso teste off-road, vamos levar esta máquina para fora de estrada, fazer aqui uns caminhos giros, vamos dar uso aqui a estes pneus mistos, bora lá, ora lá para cima da máquina. Ter o isto a trabalhar e para começar o que é que vou já fazer? Vou já desligar o controle de tração e vou desligar o ABS que é para aproveitarmos melhor fora de estrada. Pessoal, para dar contexto que acho que é bastante importante, a minha experiência em fora de estrada é zero. Eu nunca fiz off-road, nunca tive uma moto de cross, precisamos ver como é que a Volvo 525 DSX serve para um principiante, para um gajo que não percebe nada desta brincadeira, passar aqui o ciclista com licença, bora lá então, bora lá, vamos lá, até eu estou curioso que eu não sei bem como é que se faz off-road. Tenho que abrir a viseira do capacete senão eu não vejo nada. Bora lá, bora lá. Pá, vou tentar subir isto? Vou. Vamos ver se consigo, malta, subir isto. Aqui, devagar, com tranquilidade, dar-os aos pneus. Ok, ok, primeiro desafio está feito. Vou meter em pé? Vou. Se a malta se mete em pé e puder fazer alguma coisa. Vou aqui pela direita que tem mais espaço para passar, bora. Sem fazer as neiras, vou aqui para a esquerda outra vez. Bora lá, bora lá. Agora, olha, aqui um gajo, ei, eu tenho vergonha de passar. Eu vou, eu vou me virar e ele vai gozar comigo. Não posso, calma, calma. Ok, consegui. Boa tarde. Também andar aqui por estes caminhos. Boa máquina, já andei numa. Eu gostei bastante. Cuidado com estes pneus aí, está um bocado de lama, para baixo. Está um bocado de lama? Andar com mais cuidado. Mas vá, um abraço. Boa volta. Obrigado. Ali o senhor da Terra, acelera fundo a roda de trás, logo a escorregar. Ali o senhor da Tenner é 700 a avisar que está com um pouco de lama, vou ter atenção, que eu não quero ir para o meio do chão. Epá, mas malta, olhem aqui, a facilidade que eu consigo. A moto é bastante confortável. Mesmo estes buracos são enormes e eu consigo passar aqui sem estar a magoar muito o corpo. E aí, a roda a escorregar toda. Malta, não vou mentir. Eu estou com algum receio de estar a fazer isto e se calhar a roda a escorregar tanto. Bastante lama. E se calhar não estou, e não devo estar toda a fazer da melhor forma, mas lá está, como vos disse, isto é tipo a primeira vez que estou a abusar um pouco mais em fora de estrada e não estou todo habituado. E olhem a vista que já temos aqui. Epá, muito top, muito top. Epá, a vantagem de podermos vir assim a estes sítios com estas motas é muito fixe, sem dúvida nenhuma. Que é a maior vantagem destas motas de trailer é podermos vir a estes spots que, claro, com uma moto normal nunca na vida poderíamos vir a estes caminhos. Ela ainda tem uma grande altura até ao solo, por isso não é preciso ter muito problema em termos de bater por baixo nos coletores e no carter agora cuidado a travar para não bloquear a roda da frente porque bloquear a roda de trás é tranquilo como eu estou a fazer. Agora, bloquear a roda da frente e é que o caldo se entorna e aqui tem bastante lama e eu não quero fazer a geneira e já passei, e já passei, e já passei. Ok, já chegámos ao spot. E aí, malta, admito que estou surpreendido. Isto até foi mais fácil do que eu estava à espera. Agora, uma derrapagem aqui. Isto é completamente fora da minha zona de conforto, como viram há pouco, mas admito que aqui a DSX está a ser uma boa companheira para fazer isto pela primeira vez, que ela consegue me deixar até confortável para fazer aquelas coisas. Um apontamentozinho que eu tenho aqui é que gostava que o motor tivesse um bocadinho mais de força, um bocadinho mais de torque, ali em baixas rotações, porque em muitos sítios eu sinto que preciso meter a primeira mudança, eu sinto que se for em segunda, ela vai abaixo, não consigo fazer as coisas com a calma que eu gostava. E atenção, eu sinto que ela consegue fazer bem ainda mais do que eu fiz, que eu não fiz um off-road assim extremo. Ok, aventura com um piso mais degradado, cheque, gostei bastante de como ela se comportou. Agora, vamos fazer uns tradões. Como viram há pouco, fizemos uma condução mais devagar, com um piso mais degradado, com muitas aspas, fizemos uma condução mais técnica e com muitas aspas, que chamar aquilo técnica, é uma ofensa. Mas agora, vamos fazer um bocadinho de piso fora de estrada, mas sim mais estradão, que deve andar mais depressa. Como estão a ver, estamos a ir aqui a um acesso às praias e claro, tem alguns buracos, passamos com facilidade, mas depois, quando o caminho já fica melhor, podemos acelerar um pouco mais. Que ela não tem problema nenhum, quase não sentimos as irregularidades do terreno, eu tenho que ter cuidado, que eu também estou com o ABS desligado. Ok, temos aqui uma poça, que podemos passar sem problema nenhum. Já sujei as sapatilhas, não há problema. Agora, para travar, damos assim aqui a volta. Para a malta, muito... Muito fixe, muito fixe. Vocês vão se conseguir sempre divertir muito bem assim nestes caminhos, e vocês aceleram e ela escreve por todo lado. É pá, muito fixe, muito fixe. É pá, malta, sem dúvida nenhuma, que é uma malta que se vai adequar bem às vossas aventuras, fora de estrada, para fazerem o que eu fiz até um pouco mais. Ela vai se safar perfeitamente. E malta, chegamos assim ao fim, espero que tenham gostado, já sabem, portem-se mal, e até ao próximo vídeo.